Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nesse domingão maravilhoso? A gente tá indo pra um dia estranhamente de alta, mais uma vez o Bitcoin deixou dois dojis, tá? O doji de hoje tá rompendo os outros dois, vamos ver como isso vai ficar até o final da semana que vem. O mercado fecha hoje um semanal estranho também, a gente tem um semanal que voltou, devolveu tudo depois do preço ter uma grande queda e eu falei pra vocês, o dinheiro acabou, minha carteira tá negativa e o mundo tá se acabando. O Bitcoin caiu 10%, 12% no total, vou mostrar pra vocês aqui o que bastou pra minha carteira ficar negativa. Eu estou esperando o final do ano chegar pra gente ter aquele grande rally de alta, junto com o rally de final de ano a gente tem também o final do ciclo da outseason. Então, eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre esse ciclo de outseason, que é muito interessante. Após esse ciclo de outseason, a gente vê o que faz. Eu não vou ter mais criptomoedas por um bom tempo, depois que eu vender as minhas aí no final de 2000, ou no início de 2025, perdão. Aqui no CoinGo Live, nas melhores 3 mil criptomoedas do mercado, você tem a primeira colocada uma memecoin, a segunda colocada uma memecoin, a terceira colocada uma memecoin, a quarta colocada uma memecoin, a quinta colocada uma memecoin. Infelizmente, pessoal, as memecoins tomaram mercado, felizmente para outras pessoas que compram essas memecoins e ganham muito dinheiro quando acertam, mas é tanta memecoin agora que eu não sei te dizer. Aqui a maioria são memecoins que estão na frente. Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho o mercado, acaba atrapalhando as grandes criptomoedas de subirem, até porque os grandes projetos são diluídos aqui. 2 milhões, 8 milhões, 17 milhões, 1 milhão, 17 milhões, 176 milhões. Então, esse dinheiro é diluído entre outras criptomoedas. Era para criptomoedas mais consolidadas, com projetos mais alavancados, estarem aí em alta, mas não é o que está acontecendo. Criptomoedas mais pesquisadas no CoinMarketCap, Bitcoin, Etena e Solana. A gente saiu do indicador de índice de medo e ganância, estávamos na posição de medo, tá, pessoal? Vocês sabem que quando esse índice está na posição de extremo medo, lá na casa dos oito, é a melhor época para se comprar criptomoedas. E quando ele está na posição de extrema ganância, lá perto do 93, 94, é o momento de se vender essas criptomoedas. Então, prestem bem atenção no que vai fazer. Então, se preparem, pessoal. Quem ainda tem dinheiro para comprar uma criptomoeda ou que comprou essa queda, pegou, está bem posicionado aí no mercado. O dinheiro foi acabando e é isso mesmo. A gente não é milionário como alguns outros traders. Nós somos pessoas normais aí do mercado, mas está dando tudo certo. O dia, estranhamente, está tentando fechar positivo e se ele fechar perto dos 62, 63 mil, ficaria melhor ainda para os investidores. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu sou o Raul Maro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. A gente vai para mais um dia de batalhas do mercado cripto. O mercado está fazendo os indicadores respirarem, como o Vortex voltou a subir, o Stochastico, o RSI subindo, o MACD subindo. Teste de médias aí, até estando a média de 200, a média de 100, a média de 20. Está todo mundo embolado ali em cima. A gente vai falar sobre tudo isso também. Você já se tornou membro do meu canal? Hoje é uma oportunidade tanto para você se tornar membro do meu canal, até porque eu estou aqui quase todos os dias, porque nem todos os dias eu consigo fazer vídeo, mas eu tento fazer vídeo de domingo a domingo para vocês. A gente está testando a média de 200, a média de 50 períodos e a média de 100 períodos aqui, 20, todos embolados aqui entre os 64 mil e os 61 mil. Eu falei para vocês que o Bitcoin ia voltar a subir, iria retornar às médias, setup do Stilling, setup da volta, retorno às médias, como você queira chamar. A gente discutiu que ele voltaria até a média de 8 e talvez batesse na 200. Ele tentou romper a 200, tá, pessoal? Devolveu, ficou abaixo, só que ele está no terceiro dos dias seguidos. Isso aqui se chama indecisão do mercado. Por quê? Porque se o mercado empurrar para uma queda e fazer um pivô de baixa, o preço provavelmente vem testar os 50 mil, até mesmo perder os 49 e pode cair mais forte. Se o preço, contudo, todavia conseguir romper os 62, 63, chegar a bater 65 mil, a gente possivelmente tem uma volta em ver e reteste do topo. Por que eu falo possivelmente? Porque isso ainda o mercado não se decidiu. É o terceiro dia trabalhando a mesma região de preço. Isso fez com que o resto do mercado e das criptomoedas voltassem a subir. O Bitcoin deixa um semanal, um martelo, mas ainda pode fechar em forma de doji. E isso aí é uma indecisão total do mercado. Então o mercado pode ir para qualquer lado, tá? Se o mercado fechar lá nos 62 mil, esquece, vai subir. Se o mercado fechar abaixo disso aí, ele já está te dando a direção para onde ele quer ir. Ele vai fechar o mercado em doji. O Bitcoin fecharia em doji, como está caindo agora e está caindo rápido. A gente fecharia um candle que não é muito bom, é um candle de continuidade de queda. Então provavelmente a próxima semana vai ser de queda. Meus amigos, vamos ter que esperar para ver aonde o mercado vai. Mês de agosto bastante conturbado. Essa é a realidade do mês de agosto. E aí a gente tem que esperar o mês de agosto passar. Normalmente o mercado começa a respirar em setembro, outubro. Novembro ele começa a subir mais forte. Dezembro ele começa o rally. Janeiro, fevereiro vira aquela loucura. Março, e aí depois acaba aí. E também acaba o ciclo da Outseason, tá pessoal? Que ao meu ver, esse ciclo acaba lá, tá? Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi. Tchau, tchau.